Que tal ver um unboxing do MacBook Pro com Touch Bar? Um Mac mais potente e que é um novo upgrade para o portal BRX. Afinal de contas, eu edito os vídeos no Mac. Já tirei o plástico e dei uma olhadinha básica nele. E vamos lá. A caixa simples, neste caso aqui. Aqui o Mac em si. Eu tirei o cabo só para fazer um teste inicial nele. Meu cabo USB tipo C de 2 metros. Aqui a caixinha com os manuais. Coisa bem básica mesmo, só os dois adesivos. Um guia básico e só. O resto é tudo pelo software mesmo. E do lado de cá, o carregador. USB tipo C. Lembrando que este novo Mac, todas as quatro portas dele são USB tipo C. Aqui está no padrão americano. 87 watts USB tipo C. Está aqui. É um equipamento muito bonito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos agora conhecer o sistema operacional do Mac, o Mac OS 10.14 Mojave, que é a nova versão. Eu esperei passar essa atualização, já que estava próxima, para completar esse unboxing com esse review mais básico. Mas farei o vídeo depois mostrando mais detalhes do sistema e comparativos com o Windows também. Vamos lá. Aqui eu já limpei o Mac, para dar uma melhorada na aparência. Reparem que quando se abre a tampa, ele já liga automaticamente. É um recurso do Mac Pro. Inicialização, esse é o tempo mesmo de duração. E já iniciou. Esse papel de parede do Mojave, ele ajusta de acordo com o tempo do dia. Então, vai anoitecendo, o papel de parede vai anoitecendo também. Bem diferente. Só que você não percebe isso durante o uso ali, não. Ele, à medida que você olha, já está de noite, já escureceu. Aqui, o sistema operacional em si. Eu diminuí o brilho da tela para melhorar a visualização para vocês. Já vem com a Siri. Aqui, o Launchpad, que seriam os aplicativos instalados nele. O Finder é como se fosse o Explorer, onde você tem acesso às pastas e arquivos. Vídeos, downloads e afins. Tem visualizações diferentes para ele. Uma que eu gosto bastante, quando vai procurar por arquivos, é esse modo. O Safari, para mim, um dos melhores navegadores que tem hoje em dia. E esse novo sistema, ele conta com o menu todo em preto. Ficou muito legal. Esse efeito de minimizar os aplicativos é super legal também no Mac. Melhor que o do Windows, com aquele degradê para transparência. E aqui, o menu, onde você configura o dock, touchpad, mouse e afins. É bem simples de se trabalhar com o Mac. Aqui o tamanho da barra aqui embaixo. Você pode modificar. E com isso, usar também essa ampliação. Quando você leva o mouse em cima dos aplicativos, eles ampliam. É bem legal esse tipo de efeito. A Apple trabalha muito bem com o software dela. Ele trabalha de uma forma muito prática e simplificada. Esse Mac, como ele conta com apenas essas portas Thunderbolt 3, que também é a mesma conexão USB tipo C. Só que o Thunderbolt é 30 gigabits. Aqui o fone de ouvido e os dois Thunderbolt. Do lado de cá, somente os dois Thunderbolts. Uma coisa que eu senti falta nesse Mac é o carregador, o cabo, ter uma luzinha indicando que está carregando. O Air tinha essa opção também. E aqui não tem mais. E eu tive que comprar vários acessórios para poder utilizar aqui. O principal, no meu caso, é isso aqui. É um HD externo, só que USB tipo C em ambas as pontas. Então, esse periférico aqui, aqui dentro eu tenho um SSD de 1TB, que é bem grande, para poder trabalhar com as minhas bibliotecas e não encher o HD interno da máquina. Aí eu ligo ele pelo USB tipo C. Vou ligar aqui para mostrar para vocês. E tive que comprar também este cabo aqui, que é para mim usar o iPhone, para mim copiar os vídeos que eu gravo com o iPhone e jogar para o PC. Dessa forma eu não preciso de adaptadores. Mas antes de comprar esses periféricos, eu comprei este aqui. Este é uma base, um dock station aqui, com várias conexões. 3 USB 3.0, leitor de cartão, conexão para cabo de rede, HDMI, VGA e aqui alimentação. Um detalhe muito importante aqui. Quando você vai usar este dispositivo, você tem que tirar o cabo do carregador e ligar ele aqui e ligar o cabo dele no Mac. Ele é bom, que ajuda a levantar a traseira do Mac. Você coloca ele por debaixo e vai levantar um pouco o Mac. O sistema é muito bom. O equipamento é excelente, não tenho o que reclamar. A touch bar é bem interessante também. Aqui você tem menus referentes aos aplicativos e recursos que você estiver usando. Exemplo, você abre o Safari. Aí você já tem aqui a busca para poder digitar os favoritos. Está vendo? Você pode utilizar direto por aqui. Então é bem prático. Controle de brilho. Você aperta e aumenta ou diminui o brilho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui esse demonstrativo do Mac Pro. Realmente um desempenho muito bom em um notebook. E agora as novas edições do portal são feitas aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!